Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje, gente, eu vou falar pra vocês aí sete ideias lucrativas, né, na parte dos artesanatos. Isso mesmo, gente, são sete ideias que eu vou dar pra vocês aí aproveitar, né, e escolher uma dessas sete ideias e começar a fazer, a produzir e ter uma renda extra em casa, tá bom? Não esquece desse comentário aí qual foi das dicas que vocês mais gostaram, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo também o link do meu grupo lá no Telegram, onde eu coloco lá conteúdo exclusivo, tá bom? Então, sem demora, vamos lá. A primeira dica é laços e tiaras para bebê. Isso mesmo, gente, tá, tem uma tendência muito grande, né, as mães gostam muito de comprar enfeites, né, para as crianças e você pode estar investindo aí em laços, né, e também em tiara, né, tem vários modelos, né, de laços, são bem chamativos, então assim, vale a pena você estar criando, né, esse tipo de laços, né, em tiara para que tá vendendo para as mães bebê, você pode estar participando dos grupos, né, no Facebook de mães e tá divulgando, né, hoje até no YouTube tem vídeos, né, ensinando passo a passo como fazer laços, né, ou você pode também fazer cursos online, né, para se aperfeiçoar, fazer uma coisa mais profissional, né, então fica essa dica para vocês, tá bom? E também a segunda dica é laços para pet, né, isso mesmo, gente, a tendência aí de as pessoas terem animais em casa, né, tá crescendo muito, né, e as pessoas querem até os seus animais, fica também muito bonito, né, então eles, a tendência de fazer laços para pet, né, totalmente diferente de você fazer o laço para criança, é um modelinho já totalmente diferente, né, então você pode estar criando aí laços, né, para os pets, para os animais aí e tá investindo, porque realmente as pessoas têm, a procura está muito grande, as pessoas procuram por esse tipo de produtos, tá bom? E a terceira dica é sabonete artesanal, né, então é uma forte tendência também, né, as pessoas sempre estão procurando trabalhar nessa área de sabonete artesanal, tem muita procura, porque são sabonetes personalizados, né, então assim, vale a pena realmente estar investindo nesse tipo de produtos, né, cada dia mais as pessoas estão procurando e cada assim, decorações de sabonete, assim, que são muito bonitos, muito chamativos, né, para dar de presente, então vale a pena sim estar criando, né, sabonete artesanal também, você pode estar encontrando no YouTube, vídeos ensinando, né, fazer cursos personalizados também que tem para esse tipo de trabalho, né, então vale a pena sim estar investindo, né, em ideias, né, de sabonetes artesanais, tá bom? E a quarta dica é caixas decorativas em MDF, né, aquelas caixas, né, personaliza que as pessoas fazem, coloca chocolate, coloca várias coisinhas, assim, e vendem, então tá sendo uma tendência aí muito grande, né, as caixas decorativas em MDF, então as pessoas estão procurando bastante, então vale a pena estar investindo aí também nesta área, né, de caixas personalizadas, tá bom? E a quinta dica é crochê, né, então assim, várias tendências, né, como tapete, chaveirinhos, né, coxa de camas, né, então assim, todo tipo de decorações, né, pra... de crochê, né, bolsa de crochê, é uma tendência também muito grande, assim, que vale a pena sim estar aplicando neste negócio, né, do ramo do crochê, que é uma tendência muito grande, tá bom? E tem muita procura, tá bom, gente? Sexta dica é aromatizador de ambiente, isso mesmo, gente, tá uma tendência muito grande também, né, as pessoas à procura, né, daquelas... dos aromas, né, pra colocar no ambiente, pra tá aquele cheiro bem, né, bem agradável no ambiente, então assim, muitas pessoas estão investindo neste ramo, estão tendo bastante resultado, então acho que vale a pena sim você estar investindo aromatizadores, né, de ambiente, tá bom? Então vamos lá! Então a sétima dica é panos de prato, isso mesmo, gente, né, é bem antigo, né, isso, mas é uma tendência também que as pessoas procuram o bastante, né, principalmente pano de prato personalizado, bem decorado, né, as pessoas amam muito pano de prato pra ter em casa, né, todo mundo precisa ter um pano de prato, né, quando é um pano de prato bonito assim, as pessoas chamam muita atenção, né, então é outra tendência também que vocês podem estar investindo, né, e você tem essa habilidade, né, de estar tendo, de criar, né, pano de prato decorativo, vale a pena sim você estar investindo neste ramo, tá bom, gente? Então deixa seu comentário aí qual foi das sete ideias lucrativas aí que vocês mais gostaram, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!